Rondônia foi muito bem representado pelas atletas no torneio regional de ginástica rítmica etapa norte ocorrido neste mês de setembro. Foi um êxito muito excelente para o estado de Rondônia, essas 28 medalhas que vieram e a conquista da final, porque o torneio nacional é uma final das melhores do Brasil, que vai acontecer em Porto Alegre no começo de novembro. Além da classificação, cada atleta recebeu a premiação concedida às ginastas de 13 a 16 anos, que permaneceram na modalidade mesmo após a pandemia, onde foram as mais prejudicadas pela ausência de competições em 2020. Essas ginastas concorreram entre si, sendo selecionadas mediante a somatória geral de suas notas para estabelecer o ranking dessa premiação. Milena, que conquistou três premiações, foi classificada também para o torneio nacional e conta como foi representar a Rondônia em uma etapa tão importante. Dá uma emoção muito grande a gente representar o nosso estado, principalmente pela dificuldade que a gente passou nesses últimos anos. Nesses últimos dois anos, não só 2021, como também 2020, que foi bem difícil. Eu já fui outras vezes para o torneio nacional e sempre é mediante desafios, sempre é muito treino, é um ano de treinamento antes de chegar até lá, sempre é com muitos machucados, muitos choros, muitas risadas no treino, enfim, sempre acontece várias coisas nesse meio tempo. Mas dessa vez está sendo um pouco diferente, justamente pela questão da saúde, que muitas pessoas foram afetadas, não só pessoas no geral, pessoas na nossa família e até mesmo aqui do treino. Muitas meninas tiveram problemas de saúde, familiares das nossas ginastas tiveram problemas de saúde. Então, essa ida para o torneio nacional, da forma com que a gente conseguiu, classificando quase todas as ginastas que se propuseram a participar da competição, essa ida está sendo muito significativa de verdade. Estou muito ansiosa e muito feliz, principalmente, de ver o resultado de um trabalho de dois anos dessa vez. E apesar da leveza nos passos e grande dedicação entre os anos de treinamento, ainda tem como sentir aquele frio na barriga. A ginasta Maria conta como foi vencer o maior desafio do torneio, o nervosismo. Confesso que eu fiquei muito nervosa, porque durante a semana toda eu estava errando e chorei, mas na hora de entrar no tapete, eu orei bastante. Enxuguei minhas lágrimas e falei que aquele 1 minuto e 30 ia mudar a minha vida. E mudou. Maria conquistou o segundo lugar com o aparelho fita e mais outras três classificações no torneio. Resultado de uma grande fé e esforço. O sonho não para por aí. As ginastas classificadas também irão participar do torneio nacional, que acontecerá no mês de novembro, de forma presencial. E estão organizando uma feijoada, que acontecerá no dia 2 de outubro, para custear os gastos da competição. Além disso, cada uma está vendendo uma rifa individual para investir na viagem de cada uma. Além disso, o clube e as ginastas estão sempre dispostas, estão sempre à procura de apoios, de patrocínios, patrocínios diretos. Nossa, vi aquela menina, gostei daquela menina, eu acho que ela conseguiria representar bem o meu estado. Quero investir nela. Invista, porque você vai estar ajudando ginastas que passaram por muita coisa e que só de estar lá já vai ser uma vitória muito grande para a gente. Só de participar da forma com que a gente está participando, levando tantas pessoas de Rondônia para o torneio nacional.